Salve rapaziada, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é os fatalities mais incríveis nas batalhas em 2022. 2022 vem sendo o ano que as batalhas voltaram com tudo e os MCs também, então decidi fazer um compilado das melhores rimas do ano, claro na minha opinião. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se você gostar do vídeo deixa o like, se você quiser mais vídeos como esse se inscreve no canal e deixe uma opinião nos seus comentários, se você acha que faltou alguma rima ou se você gostou do vídeo, deixa aí que eu quero saber. É isso, fiquem com o vídeo, tamo junto, é nóis. A gente vai tomar um pau, fica calmo, Júgas, cê vai dar o meu fonte quente, o problema é que sua cabeça é o bravo principal. Aosters Athers 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 Você pode quebrar, pois isso aí não me incomoda, que a minha postura é bem, malaté, de cadeira de roda. Eu faço essa parada, sei que você quer o zé, simplesmente amigo, você paga de mané. Você já tá ligando o parceiro que eu já sei gol, é? Pois de cadeira de roda eu sou tipo o Xabier. Eu chamei é porque quer trabalhar na mente Eu sou bem diferente, faz bagulha louca Eu sou estratégico, eu vou quebrar sua coluna Mas num lugar diferente Vem atrás da sua nuca e você fica treta plédio O que é que é? Agora é onde esse beat toca Sim toca, parceiro, lendo urbana Pois tô vermelho Se você gritar, dure três vezes E depém um beat bom Eu vou sair rimando do teu espelho Só que eu tenho fé, fecharia e proviso E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele Se a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rimar pra minha dupla e que eu consegui também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a do que ele sentir, vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho uma neta De puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa Tá na sua frente, acho que você que não é inteligente Essa é que sempre passa na visão A joia que eu utilizo erradamente E você é casado com a vida Por isso você é vagabundo Casado com a vida, você é o corno manso Não tá vendo a vida, cudei todo mundo O seu funk é de cria Cê é tipo a diretoria De cria o meu funk também é Ou seja, aqui você vai beijar lona Cê falou Maradona Prefiro ser o Duda que atravessa o Marapé Ele vai falar de Duda Sem maldade truta Vai ver no que agora eu vou te bater No Duda do Marapé Cê perdeu pro Dudu E atravessou o Marapé de mão do PCP Eu entendi aqui, irmão Mas tá tudo bem Até de Daniel tá aqui Eu tô na cova com os leões Mas nenhum pode me atingir Demorou Só que esse que é o problema Sem maldade você fica aqui nesse dilema A meta não é te atingir É acabar com o sistema Vermes e leões e vem no mesmo ecossistema Mas eu vim da selva de pedra Cê tem que respeitar Porque nessa selva eu sou o leão de Judá Parceiro ao pique-prolena dos macacos César em missão de paz Gorila saiu da jaula e libertou seus animais Eu vi vários entregar o pé e se ferrar na periferia Onde o leão de Judá vira hiena de Judá Tá entendendo, puta? Que isso tu cria Até porque nós quem passa o papo periferia Cê entende essa parada? O pai pro genitor que se foda Pode crer Foda mesmo é tua mãe Que pegou um espermatozoide E fez um mano que rima que nem você Se você sabe da ciência Ela pegou mais de um milhão E o papel é diferente Essa foi a primeira concorrência Onde esvaracharam que era bom Mas eu me larguei na frente Você tava rimando ali Carravena Cê veio com o papo até de predador Só que saquei a cauteia de lobo E se você não entendeu a ideia E o macho alfa é quem fica Sai protegendo todo o restante da alcatéia Foda! Então te las palavras de contexto no teu texto Porque assim você manda bem Eu falei que eu ia trabalhar pro meu filho Nunca dei que lavar a louça pra ninguém Sabendo que agora eu vou fazendo a sessão Faço a sessão Eu só me sei lá porque atrás é pica E o resto é buraco, ladrão Mãe, eu sei que a vida dói Mãe, muda sua vida, eu sou o CROI Mãe, eu vou ser o seu herói Vou ficar famoso Cê não limpa a casa de Playboy A parte dos meus pés, só seus ossos Mano, sobre nós, nada mais Cê só meus sócios Que vai morrer na reta Contra o Barreto A rima, cê na arquiteta Você tá falando que você tá na alcatéia O Barreto é o alfa da porra Você sou um beta Você é um otário Sabe porque rima por salário Na minha frente perdeu o horário Nessa porra, mano, eu sou um beta Você é um peixe no aquário Pra mim você é idiota Não passa de um boroca Mano, eu sou o alfa da alfavela Se eu fosse um beta, mano Tava dando bota E mesmo assim cê vem à volta Fica tranquilo, ou que cê é bico No final das contas Eu chego junto e identifico Vim pra te amassar Porque a rima é minha vida Fraco pra caralho Vai beta tomando pica Eu não era Raul Fraco pra caralho Cadê seu conceito? Cadê seu respeito? Antes você era um sniper Agora eu sou o bico Bico do fuzil Que tá atirando no seu peito Se o demônio é vampiro Pode avisar que é o colar de alho Só que na verdade A voz do povo é a voz de Deus Que fala pra caralho Vai Você tem certeza? E aí, e aí Esse argumento eu não concordo Por isso você comprometeu Igual a voz do povo Que era a voz que tinha o dedo Que botava 17 E em geral que se fudeu Calma Esse não era o meu argumento Se você pensou nessa fita Você perdeu A voz do povo é a voz de Deus É o mesmo que você falar Que a voz de gente É a voz do judio Você quer o prêmio? A cabeça do gine? Mas será que tu vai ter rima pra pagar? Você não entendeu? É o coliseu E o prêmio que vale a cabeça do gine Meu mano, tu ainda não viveu Nada a ver Até porque o prêmio pra mim é viver Não quer a cabeça do louco E se eu vier pagar com rima pra você Você pode crer, irmão Junta que você nunca vai ter tronco Fica nessa daí tranquilo Que eu pago com os restos que eu fiz Todos eles avistam a escola E como você quer receber Quer em nota no crédito ou no pico E agora com certeza teve uma vez Que eu já sofri racismo E foi dentro do tempo E quando eu vim pra São Paulo pra rimar Eu até achei que tudo ia mudar Mas aqui chega um mano Que tem mesmo a mesma cor E quanto a mim O mesmo preconceito que eu sofria lá Sim, realmente Meio a cor Eu acho que você é um daltônico Por isso agora, meu mano Eu tenho um amor no rap E eu garanto que não é platônico Você solteu uma vez, meu mano? Ah, Samuel Você tá de brincadeira? Você solteu uma vez? Eu sofri no trem Na esquina Na escola Durante minha vida inteira Eu não meio mente igual o Pinóquio Porque eu fiz talha direto Da barriga, da baleia Eu ia um relacionado Sabe pro juiz A gente se corta ao meio Igual uma bicetriz Infelizmente tipo improvisação No tempo de escola Não tinha tempo pra aprender a fração Eu tinha que trabalhar Eu tinha que improvisar Eu tinha que treinar Pra fazer os efeitos sonoros Então eu não podia aprender Os 12 ovos Com 15 eu trabalhava Pra comprar os 12 ovos O que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Por isso que eu vou te explicando uma parada É que já tem um tempo que eu tô fazendo free Eu sinto como se isso fosse a turma da Mônica Minha fome de vitória é maior do que a Magali E aí? O que você quer me dizer? Sinceramente o Zé que agora tá nessa batida Por isso sabe que eu tô fazendo freestyle Tipo turma da Mônica arranca o casco na sua ferida O que você vai fazer? Você tá ligado que eu tô fazendo freestyle Que é sem gracinha Não manja o macete, saquei tipo sorvete Pega seu cachorro do freestyle E você fica só com a casquinha Nada velho que você fala Pega essa visão que é de quebrada Se é que você é bom vai dar um rala Só que agora mano Sem maldade no meio dessa praça Eu vou e estrega a sua cara Você acha que é zica? Se eu pegar a visão que eu tô só afim fazendo a minha Se a turma da Mônica firmão Minha ponte vai forte como a Mônica Suja que nem o cascão Inteligente igual franjinha É isso rapaziada Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo Então deixa o like Se você quiser mais vídeos como esse Se inscreve no canal Eu queria que você deixasse nos comentários aí Quem você acha que foi o melhor MC do ano até o momento Eu tenho um top 3 aqui Eu acho que fica entre Magrão, Prado e Nel E eu queria saber sua opinião É isso, tamo junto É nóis